Eles estavam doando sem falar para o que estavam doando, que estavam ajudando, eu falava muito. E aí o outro programa que eu fazia, que eu trabalhava, eu fui um dos caras que mais gritava em 300 decibeles. E eu dizia, precisa divulgar, precisa falar. Quando você faz alguma coisa boa, ou que você está jogando, você precisa deixar claro. Por quê? Porque isso incentiva também outras pessoas a fazer. Mas não, pra exibicionismo, não, pra cabotinismo, olha só, estou fazendo, me filma aqui, ó, pega meu celular, como a gente sabe o que é, ó, pega meu celular aí, e me filma dando comida para o mendigo, aqui ó, vai, 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 isso aí não, é óbvio, porque eu concordo sempre sempre contigo, os bons atos que a gente tem que levar adiante, o único instituto que não fez nada no Brasil, só será. Se você like pet videos, remember to smash that red subscribe button and hit the bell to get notified of new videos. It's that simple. Thank you.